Oi gente, que prazer estar com vocês aqui nesta noite maravilhosa, neste acontecimento espetacular da nossa música. Eu quero anunciar pra vocês agora, com muito carinho, o nosso rei, o rei chegou, rei Ginaldo Rossi! Olha, vê quanta tristeza, faz a tua ausência, faz o teu adeus. Olha, como estou sofrendo, morto vou vivendo, sem o beijo teu. Comecei brincando, sem saber onde ia dar, quando me dei conta, não podia mais parar. Agora, meu benzinho, como faço pra te esquecer? A vida não vale nada, quanto mais não tendo você. A banda! Comecei brincando, sem saber onde ia dar. Quando me dei conta, não podia mais parar. Agora, meu benzinho, como faço pra te esquecer? A vida não vale nada, quanto mais não tendo você. Volta, pois eu não quero morrer. 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 Muito obrigado, muito obrigado pelos aplausos, muito obrigado pelo carinho. O show tá começando, já começou quente. Graças a Deus vocês vieram. Homens, mulheres, rapazes suaves, moças do sapato grande, crianças. E o show vai ser sensacional. De que adianta ter ouro, ter prata? De que vale ter tudo na vida, se não se tem o amor? De que vale ter tudo na vida, se não se tem o amor? De que vale ter tudo na vida, se não se tem o amor? De que vale ter tudo na vida, se não se tem o amor? Nada mais importa agora. Você foi embora. Eu fiquei tão só. Sigo. Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui Tem que falar e ter tudo na vida Tem que valha a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Tem que falar e ter tudo na vida Tem que valha a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo a meus pés E que vale ter tudo na vida E que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor E que vale ter tudo na vida E que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor E que vale ter tudo na vida E que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Nada me interessa Garçom, mas o garçom todo mundo gosta, né? Todo mundo ri, mas é um fato verídico. Os homens, os homens acham que podem fazer tudo e que mulher não pode fazer nada. Aí o homem acha que pode chifrar, chifrar, chifrar e não acontece nada. E o homem é tão safado que no dia que leva um chifrezinho bem pequenininho, já quer bater na mulher, quer matar a mulher, isso não se faz. Eu sou contra a violência. Eu também era um cabra safado. Eu vivia chifrando a minha mulherzinha três vezes por semana. Quando foi um dia, cheguei na minha casa, sabe quem estava dormindo na minha cama? O Ronaldinho. Aí eu digo, Ronaldinho, o que é que estás fazendo aí? Ele disse, olha, Ross, eu estou fazendo alguns gols. Eu disse, quantos? Ele disse, já fiz mais de 15. Pensam que eu bati a mulher? Não. Eu saí para o bar, comecei a beber, a chorar. Aí o garçom chegou junto de mim e disse, Ross, por que tão triste? Por que chorando tanto? Eu disse, garçom, acabei de levar o maior chifre da minha vida. Ele disse, deixa pra lá, Ross, faz uma música. Aí eu disse, é mesmo. Aí peguei o papel e comecei a escrever a letra do garçom. Terminei, mostrei pra ele. Ele disse, tá ótimo. Eu disse, tá boa. Será que vai fazer sucesso? Ele olhou dentro dos meus olhos e disse, Ross, vai ser o maior sucesso. E eu disse, por quê? Ele olhou pra mim outra vez e disse, porque você não é o único corno do Brasil. Vamos lá, garçom! Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu criança de amor, hoje vai se casar. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o sarco, mas todo bebê fica chato, valente e tem toda razão. Garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar, por isso eu lhe peço atenção. Todo mundo sabe o refrão. Vamos nós! Saiba que o mesmo de amor, hoje vai se casar. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deixo no chão. Saiba que o mesmo de amor, hoje vai se casar. Saiba que o mesmo de amor, hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. Saiba que o mesmo de amor, hoje vai se casar. E pra matar a tristeza, sua mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. 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 Eu era raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava Bezame Mujo Eu lhe apertava e olhava seu busto No corpete querendo pular Eu todo cheiro, Zalancaster e você a Chanel Eu era um menino, mas fazia o papel De um homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três corubas Eu era raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar na tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Nos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizer Só depois que casar E tudo que a gente transava Eram três corubas Eu era raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile, na minha lambreta No fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar E tudo que a gente transava Eram três corubas Eu era raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Olha, vou dizer um negócio Essas mulheres todas que estão aí Não me deixem nunca Sabe por quê? Eu sou o bom E a turma toda namora comigo Deixa de banca comigo Deixa de banca comigo Que você gosta só de mim Deixa de banca comigo Que você gosta só de mim Não adianta sair por ti por aí Não adianta sair por ti por aí Entrou na minha, não consegue mais sair Entrou na minha, não consegue mais sair Não adianta dizer Você não me quer que não dá pé Boroboda 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 Deixa de banca comigo Que você gosta só de mim Boroboda 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 Não adianta Boroboda Não adianta dizer Você não me quer que não dá pé Boroboda 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 Vocês estão rindo? O homem faz qualquer coisa por mulher E acho que mulher também faz qualquer coisa por homem Essa canção chama-se Por Amor E por amor se faz tudo, tudo, tudo A gente se arrasta aos pés, a gente chora Mas quando esse amor chega, a felicidade é tão grande Que você esquece tudo o que aconteceu antes Por amor Por amor vivi Chorando Me lamentando Eu vivia chorando Sofrendo por ti Por teu amor Foi tão grande o amor que eu senti De tanto amor eu me perdi Eu não parava pra pensar Vivia sempre pra te amar Eu já nem me lembrava mais de mim Eu respirava só por ti Você não quis não entender Um grande amor que eu perdeu Por amor Por amor vivi Chorando Chorando Me lamentando Eu vivia chorando Sofrendo por ti Por teu amor Por teu amor Por teu amor Foi tão grande o amor que eu senti De tanto amor eu me perdi Eu não parava pra pensar Vivia sempre pra te amar Eu já não me lembrava Eu já não me lembrava mais de mim Eu respirava só por ti Você não quis não entender Você não quis não entender Um grande amor que eu perdeu Foi tão grande o amor que eu me perdi Foi tão grande o amor que eu senti Foi tão grande o amor que eu senti E tanto amor eu me perdi Eu não me perdi Eu não parava pra pensar Eu vivia sempre pra te amar Eu já não me lembrava mais de mim Eu respirava só por ti Você não quis não entender Um grande amor que eu perdeu Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lele, 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 lele Lele, 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 lele legen a uma Lê, 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 lê baby, lê, lê, letra tem pago seu, as pessoas jogam pedra em mim, sabe, desmancha o ginásio, a canção é muito bonita, muito linda. Mo Nam Immer, meu bem, Mafan. Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você E eu não amo Sou metade sem você Mona, o meu bem, a fama Nesse corpo negro e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você E eu não amo Sou metade sem você Mona, o meu bem, a fama Mona, o meu bem, a fama Mona, o meu bem, a fama Essa canção agora é tão bonita Que não precisa falar nada Ouça Somente ouça Eu devia te odiar No entanto Só sei te amar Eu devia te esquecer E até Outro amor procurar Eu devia tanta coisa fazer No entanto Veja o que aconteceu É que teu amor Mais uma vez me venceu Eu devia ter coragem e dizer Ah, dessa vez eu vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Eu devia te odiar No entanto Só sei te amar Eu devia te esquecer E até Outro amor Procurar Eu devia tanta coisa fazer No entanto Veja o que aconteceu É que teu amor É que teu amor Mais uma vez me venceu Eu devia ter coragem e dizer Ah, dessa vez eu vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Tá gostoso, não tá? O clima tá ótimo E vamos continuar cantando canções E vamos continuar cantando canções que o povo adora A que eu vou cantar agora Um amigo meu chamado Paulo Sérgio Agora ele tá no céu Mas ele deixou todo o Brasil cantando um monte de sucessos Vamos cantar juntos No dia em que eu partiu Vamos lá No dia em que eu parti Você chorou Meu amor Para comigo Para comigo Não passou de uma mera ilusão Porque estou sentindo que você já tem alguém no coração E só me deu desilusão Eu sempre acreditei no que você falou E agora você me desilundiu Me enganou No dia em que eu voltar Você verá o quanto eu sofri E de arrependimento o meu perdão Vai pedir Então assim irei para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Então assim irei para você Acreditei muito em você E o meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E o meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E o meu perdão não vou lhe dar Eu não consigo em você O meu perdão não vou lhe dar Esqueça, ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Eu posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem O Cine Pinho, compositor maravilhoso E hoje em diante vou modificar Minha modo de vida Naquele instante que você partiu Destruiu o nosso amor Agora eu não vou mais chorar Cansei de esperar, cansei de esperar E pra não chorar E pra não chorar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Só vou gostar De quem gosta de mim Eu só vou gostar Eu só vou gostar Eu só vou gostar Eu só vou gostar Que amar é bom demais Não jogue amor ao lé Meu coração Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Eu só vou gostar Um coração E eu só vou gostar Um coração que só me quer Um coração que só me quer Um coração que só me quer O amor é lindo Eu sei Que todo eu que dei Não jogue amor ao lé Meu coração que não é de papel Não é, não é, meu coração que não é de papel Não é, não é, meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Não é, meu coração que não é de papel Não é, não é, meu coração que não é de papel Não é, não é, meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Duvido, duvido que aqui nesse povo todo Tem algum homem que nunca marcou com uma mulher no bar Sabe o que aconteceu? Ela não apareceu É fato, é fato E duvido também que aqui tenha uma mulher Que nunca marcou com um cabra safado do homem no bar E ele também não apareceu Quando isso acontece, sabe o que dá vontade de fazer? Chamar o dono do bar e dizer Olha, vê o que eu vou fazer com o teu bar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que nos copos da mesa Com uma cadeia vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Nem saio desse lugar Nem saio desse lugar Nem tanta mulher me olhando Quero me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Pra que nos copos da mesa Com uma cadeia vazia E eu aqui na incerteza E eu aqui na incerteza Venho amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Meu lado cigano Eu adoro essas músicas ciganas Por exemplo Essa já é mais romântica Essas mulheres vão bambolear o corpo É com mais sensualidade E os homens novamente Com aquela cara de besta Babando pelas mulheres Porque homem que é homem Tem que prestigiar Tem que babar o saco das mulheres Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Eu tenho tanto carinho Amor 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 Eu vou esperar Amor Eu ando tão sofrido Eu ando tão sofrido Eu ando tão sofrido Sem você Sem você Eu ando tão sofrido Eu ando tão sofrido Amor 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 Eu vou esperar Amor 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 Oi! Vem me der, vou ver O gosto de viver Sem você, amor Eu juro que eu não sinto nada Oi! Vem me ver Vem tirar de mim Eu se posto amado Oi! Vem me der, vou ver O gosto de viver Sem você, amor Eu juro que eu não sinto nada Oi! Vem me ver Vem tirar de mim Esse posto amado Agora a mulherada vai requebrar A mulherada vai dançar como aquelas rodaliscas maravilhosas E os homens com cara de babaca Olhando a beleza das mulheres Porque homem que é homem Adora ver a mulher bem sensual A não ser quando o cara não gosta muito de mulher E prefere o jacaré O meu lago cigano Lá ritana e eu te volho bene Lá ritana cheia de calor Lá ritana é uma menina Lá ritana é meu amor Lá ritana é meu amor Lá ritana é meu amor No momento em que ela chegou Tiri bim, tiri bim, tiri bambam Ué! Tiri bim Tiri bim, tiri bim, tiri bambam Compadre, ela é muito bonita, muito hermosa Agora, Uruau Olha a gillana, olha como baila Olha como linda requebrada Agora, como requebra, compadre Não consigo mais dormir, fico só pensando em ti Mira lá, Ritana, requebrada Mira lá, Ritana Oi, Tiri-Bi, 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 Tiri-Bam-Bam Oi, 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 Tiri-Bi, Tiri-Bi, Tiri-Bam-Bam Padre, olha que cintura Agora Uruau Mira a gitana, mira como baila Mira como é linda requebrada Muito boa, muito boa Não consigo mais dormir, fico só pensando em ti Mira lá, gitana, requebrada Mira lá, gitana Oi, tiribi, 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 tiripamba 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 Compadre, era de nada Minha mãe é uma música que eu cantava quando eu era menino Olha só Tô doidão Eu conheci um cara Numa festa da pesada lá no canecão Ele aprontava tanto rolo, tanta confusão Ele me aproximei E ouvi esse refrão E ele dizia Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Tô doidão Tô doidão, bicho, tô doidão, bicho, tô doidão Tô doidão, bicho, tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Tô doidão Nem o chacrinha tinha bicho tanta confusão Tô doidão, doidão, doidão Tô doidão, bicho, tô doidão E esse mesmo cara Passou um ano na Bahia E quando voltou Foi no programa do chacrinha e apontou Pois disse, eu vou cantar Uma linda canção E cantou Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Tô doidão Nem o chacrinha tinha bicho tanta confusão Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão Tô doidão, bicho, tô doidão A banda Tô doidão, bicho, tá doidão É isso aí Que balanço Aula Aula Vamos no final Desce Aula Tô doidão, bicho, tá doidão Tô doidão, bicho, tá doidão Tô doidão, bicho, tá doidão Obrigado.